Seja bem vindo a mais um vídeo, se você ainda não me conhece meu nome é Paulo e esse é o canal SKS90 e hoje eu vou te ensinar uma técnica para você customizar o que você quiser mesmo que você não saiba desenhar. Eu vou customizar minha máquina de corte e vou mostrando os passos de forma bem simples e intuitiva. Mas antes, se inscreve no canal porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui e deixa o like porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Agora chega de enrolação e bora lá para o que interessa. Resumidamente, o que a gente vai fazer é imprimir nossa arte invertida horizontalmente. Pode parecer que essa arte não está invertida por causa dos personagens, mas eu fiz questão de colocar um texto ali para você ver que ela está ao contrário e eu vou explicar de forma fácil como fazer isso no Paint e no Photoshop. Depois fazer o contorno em cima de outra folha com carbono e pegar essa cópia que a gente fez, passar álcool em gel no que a gente vai customizar e pregar essa cópia que a gente fez para transferir o desenho. Essa é a base de corte que eu vou customizar e eu vou usar a caneta pusca para pintar. Bom, peguei uma imagem que como exemplo, você vai escolher a imagem que você quer fazer. O problema do Paint é que ele não deixa você redimensionar por centímetro, só por pixels. Então a gente vai ter que fazer uma conversão. Você vai em redimensionar, vai em pixels. Agora para a gente saber quantos pixels a gente vai ter que colocar, você pode abrir algum conversor de pixels no Google. Eu vou colocar como exemplo mais ou menos o tamanho de uma folha A4, que é 21 por 30. e ele vai calcular para mim quais são os pixels. 2480 por 3720. Lembre de desmarcar a opção de manter a proporção. Depois você vai em girar, inverter horizontalmente. Pronto, aí é só mandar imprimir. No Photoshop é mais fácil porque ele já dá a opção de você criar o documento em centímetros. Então é só você colocar o tamanho que você quer, abrir a imagem. Aí você vai em editar, transformação, virar horizontalmente. E é só mandar imprimir. Use fita para você pregar na mesa as folhas para elas não se mexerem e seu desenho não sair errado. Depois só contornar todo o desenho para a gente fazer a cópia. E aí Não. Vamos lá. Section 1. Você vai precisar testar a quantidade de álcool em gel, que vai depender muito do que você vai customizar, porque cada material vai absorver o álcool de forma diferente. Não pode ficar tão encharcado de álcool, porque senão vai borrar seu desenho, nem pode ficar muito seco, senão o desenho não vai transferir. Depois que você achou esse ponto, é só você colar, colar no lugar que você quer customizar. E tá aí nosso desenho transferido. Agora vamos brincar de pintar. Para quem não sabe como ativar a caneta pusca, é só você ir pressionando ela do jeito que eu estou fazendo até a tinta descer. Música Música Eu usei tinta acrílica para pintar os lugares que eu não tinha a cor da caneta. Música 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 Para fazer o fundo eu usei papel contact, colei em cima de toda a área e recortei com estilete. as partes que eu não queria pintar, para ficar isolado. Música Como a cola do papel contact é muito forte, eu preguei ele algumas vezes na mesa para tirar um pouco dessa cola, para na hora que a gente for tirar não danificar nosso desenho. Música 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 No final eu fiz uns splashes com o dedo. Música 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 Depois a gente é só fazer o contorno e corrigir as falhas que ficaram. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se tiver gostado deixa o like. Se inscreve no canal porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui. Do lado ele vai estar passando nas minhas redes sociais. Se você usar essa técnica, me marca no Instagram para eu saber que eu te ajudei de alguma forma. Eu vou ficar por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.